Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente veio fazer bolo Mas a gente pensa num bolo bom Bolo de banana com doce de leite Pessoal, pensa num bolo incrível Fácil de fazer E todo mundo vai se surpreender aí na sua casa, tá bom? Então vamos aprender a fazer esse bolo? Chama a minheta e bora pro vídeo Então vamos para os ingredientes desse bolo maravilhoso Pessoal, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara de açúcar Lembrando que minha xícara medida é de 240 ml Três ovos inteiros Que eu retirei a película da gema Duas colheres de sopa de margarina ou manteiga Um pote de 400 gramas de doce de leite Uma xícara de leite Uma pitadinha de sal Uma colher de sopa de fermento pra bolo, fermento químico Uma colher de chá de canela em pó Que é opcional, tá? Você pode pôr a seu gosto E quatro bananas maduras, tá? Aqui estou usando a banana caturra Que também tem gente que chama de nanica Mas se quiser pode usar prata também Então pessoal, agora nós vamos precisar de um liquidificador E vamos bater aqui os seguintes ingredientes O leite, sempre os líquidos primeiro, tá? Os ovos Agora vamos colocar a margarina ou manteiga Vamos colocar também uma banana Das quatro bananas que a gente vai usar pra fazer a nossa receita, tá? Apenas uma Bananas de tamanho médio Eu vou dar uma picada aqui grosseiramente com a mão mesmo Porque vai bater, né? Só pra ajudar o liquidificador Vamos colocar também a canela em pó A pitadinha de sal E por último, por cima a gente coloca o açúcar, tá? Essa ordem facilita na hora de bater E vamos bater tudo por cerca de dois minutinhos Prontinho, pessoal Então agora que a gente já bateu esses ingredientes no liquidificador Vamos colocar numa bacia E agora, pessoal, nós vamos peneirar aqui as duas xícaras de farinha de trigo E agora vamos misturar muito bem aqui a farinha com os outros ingredientes Até não ficar nenhum gruminho Prontinho, gente Olha que massa mais linda, gente Linda e cheirosa Você vê o cheirinho dessa massa Agora, por último, vamos colocar o fermento em pó E vamos misturar delicadamente a massa Então, pessoal, olha a nossa massa aqui Que linda e maravilhosa Já misturei bem aqui o fermento nela Prontinho Agora vamos deixar ela aqui de ladinho E vamos pegar uma forma com furo central Minha forma tem 24 centímetros de diâmetro Por 9 de altura Untada com margarina e enfarinhada E vamos despejar a nossa massa Enquanto isso, já liga o forno a 180 graus e deixa pré-aquecendo Prontinho, pessoal E agora que vem a melhor parte da montagem desse bolo Agora nós vamos pegar aqui o doce de leite E as outras três bananas da receita Que eu cortei em rodelinhas, tá, gente? De mais ou menos aqui um centímetro E vamos colocar colheradas Do doce de leite aqui, ó Sobre o nosso bolo Agora vamos colocar as rodelas de banana Também sobre o nosso bolo Prontinho, gente Olha que beleza O que vocês acham que vai dar disso aqui? Então, pessoal, agora a gente vai colocar no forno Pré-aquecido a 180 graus E vamos pôr para assar Até você colocar o palitinho O palitinho sair limpinho, beleza? Assim que ficar pronto Eu volto para mostrar para vocês E para a gente experimentar essa maravilha Prontinho, pessoal Nosso bolo ficou pronto Mas uma coisa super importante Que eu esqueci de falar para vocês, tá, gente? Super importante você usar um doce de leite De qualidade Daquele bem durinho, bem firminho Doce de leite de verdade, tá bom? Para não ter erro com o seu bolo E ficar bonitão desse jeito aqui Tá bom? Nosso bolo ficou pronto Depois de 50 minutos, tá, gente? Então pode variar muito De forno para forno, tá? Então agora vamos experimentar essa maravilha Que eu não estou mais aguentando esperar Bora lá Gente Mas isso deve estar muito bom, né? Então vamos experimentar de uma vez? Gente Sensacional A massa é muito fofinha Macia Equilibrada Não é muito doce Daí já tem o docinho do doce de leite E com a banana, gente Pensa num bolo delicioso E diferentão, né, gente? Você precisa fazer em nossa casa E se você gostou da receita Não esquece de deixar aquele joinha Que ajuda muito o nosso canal Mas se você quer ajudar mais ainda Compartilha, tá bom? Faça a sua boação do dia Se você ainda não é inscrito no canal Se você não é inscrito no canal Tasca-lhe o dedo aqui embaixo Se inscreve Não esquece de acionar o sininho Na opção todas Para não perder as nossas receitinhas, tá bom? Comenta o que você achou da receita Espero muito que vocês tenham gostado Beijão e até a próxima Tchau, tchau! E aí Obrigado.